Pensando bem, vocês se ganhem assim Mas a sua história não vai acabar, vem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, eu tinha uma amiga Agora vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Depois estava aqui E quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Suingrada Essa é a banda mais suingada A mais gostosa Um swing é diferente É só o papai Senhoras e senhores Rota cultural Raízes do brejo E a gente tem a satisfação A alegria O amor e o carinho De chamar De convidar Para se apresentar nesse palco lindo e maravilhoso Vanduí Lima É só o papai Você vai curtir o melhor repertório papai A banda mais suingada A mais gostosa da região É só o papai É só o papai Prefeitura Municipal de Alagoinha Agradecendo o nosso secretário de educação Nielson Educação, cultura e esporte Nossa prefeita Maria Rodrigues É um prazer estar aqui juntinho com vocês Podendo contribuir de alguma forma É só o papai Obrigado Cima Vamos cima da Alagoinha Essa é a rota cultural Raízes do brejo É um prazer poder fazer parte dessa festa Juntinho com vocês Vocês vão curtir o melhor repertório A banda mais suingada do momento É de Alagoinha, papai Oi, gente É um prazer estar aqui com vocês Fazendo parte dessa festa linda Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz Meu coração caleçou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você passou da falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, mãe, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Ei, ei, ei Mas eu já superei você Simbola Alagoinha Essa é a banda na guitarra Raílson Feb Nos teclados Liena em som Na percussão Ando a percussão E serve o sintonado Essa é a minha banda É a banda de vocês É seu papai O coração caleçou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você passou da falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, ei, ei Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Ei, ei, ei Mas eu já superei você Isso é imprensa TV Brasil Há mais sucesso na região É bom demais Obrigada prefeita Maria Rodrigues Autor do secretário Secretaria de Esporte Cultura É bom demais Vamos simbola Alagoinha Eu sou o André Lima Essa é a banda Foi feita pra vocês Simbola Alagoinha Boa noite, gente É um prazer estar aqui com vocês Eu quero agradecer em especial Meu amigo Nielson Pelo convite A nossa prefeita Maria Rodrigues Quero dizer que é um prazer Estar aqui fazendo parte dessa festa Tão bonita, né? Então vamos parar de conversa E vamos de música Vamos lá Olha o swing dessa banda Olha o swing É só, papai Chega Vamos sacudir Um beijamento como o sol E o teu abraço quente É meu lençol E o tempo é que não passa Sem você E consigo estar Eu te espero Quando te encontrar Só quero Passar a vida inteira Pra te amar E onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Não importa Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você E o resto do tempo Vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor Que a gente faz É especial Nossa filha é carnaval Vamos ter nota 10 Não tem igual Se quer me dar Tu vai me ver Eu também tô como você Nossa nova é difícil Mas a morte é raiz O bom mesmo é amar E ser feliz Eu falei pra vocês Que o swing Aqui é diferente Vamos em Lima A banda mais swingada Um abraço Para o meu amigo Limponês Estorado de Alagoinha Meu amigo Chefe Sou Chefe Um beijo Se a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Não importa Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você E o resto do tempo Vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor Que a gente faz É especial Nossa filha é carnaval Com você Não tem Não tem igual Se quer me dar Tu vai me ter Eu também tô como você Nosso chamego é bom demais O bom mesmo é amar E ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro amor Que a gente faz Você é especial Nossa filha é carnaval Com você Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Se quer me dar Tu vai me ter Eu também tô como você Nosso chamego é difícil Mas a morte é raiz O bom mesmo é amar E ser feliz Essa é a imprensa TV Brecho É bom demais Isso também é ao vivo Pra você curtir o melhor do swing Arroz O melhor repertório Isso aqui Simona minha mana Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Que belice é que eu tô sonhando Agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece que eu trouxe muito bem Se é que eu não preciso mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece que eu trouxe muito bem Se é que eu não preciso mandar mais ninguém E dá um beijo bem Segura a mãozinha É só papai Essa é a banda mais sonhada A mais dançante do momento Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Que belice é que eu tô sonhando Agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece que eu trouxe muito bem Se é que eu não preciso mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece que eu trouxe muito bem Se é que eu não preciso mandar mais ninguém E dá um beijo bem Essa é a banda mais sonhada Só com as meninas bizarras só vou Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor me dá uma louca sá O sentimento deve tá arraçado Mas eu entendo você E o seu coração Esse aí meu parceiro chapéu O seu teto desabou E perdeu o chão Então pendure uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolinho pra tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes teto desabou E vai ter amor espalhado Nas paredes teto desabou O seu teto desabou E perdeu o chão E mais pintura e mais pintura E mais pintura uma plaquinha aí de atenção E mais pintura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolinho pra tijolinho E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes teto desabou E tijolinho pra tijolinho Vou reformar o seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes teto desabou Cima da minha banda O swing é diferente papai Cima da Lagoinha O repertório mais sensante do momento Isso é a Rota Cultural Raízes do Brasil Prefeitura Municipal da Lagoinha Prefeita Maria Rodrigues Rampetando o gol Mente, inventaram a volta e vem me ver Uma vida e outra de você Eu não conheço ele Mas eu me sinto preocupado Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo se não tinha quem ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim E vem pior que eu E não deixa ela e não deixa de viver E vem pior que eu Você E não deixa ela e não deixa de viver E vem pior que eu Você Escolta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Mas você É swing demais E amanhã tem continuação Mas você me sentou preocupado Primeiro que eu Primeiro que eu Primeiro que eu não devia estar aqui Segundo se não tinha quem ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim E vem pior que eu Você E não deixa ela e não deixa de viver E vem pior que eu Você Escolta a sua raiva em duas horas de prazer E vem pior que eu Você E não deixa ela e não deixa de viver E vem pior que eu Você Escolta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Mas você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Mas você É bom demais É pra dançar com o latinho A banda mais sonhada Eu quero ver minha percussão aparecendo aí, hein Eu quero ver minha percussão tocando aí, viu Simão é demais, forró Oi, repertório novo Meu parceiro e amigo de Coriz Estolado de Alagoas Olha o swing que essa banda tem Amor, porque você não me atendeu Já tava mal preocupado O meu que verso quase morre do coração Amor Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Mãe tantas horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gostou mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gostou mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gostou mais de você do que de mim Oh bebê, gostou mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gostou mais de você do que de mim Essa é a nossa influência do que de mim Amor Amor, porque você não me atendeu Simbora, que tá juntinho Eu gostou mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim Oh bebê, gostou mais de você do que de mim Do que de mim Do que de mim E antes de você eu ando no mundão E grande então Minha princesa mudou minha cabeça Só me festecer E vou até o pé no que eu vou te dizer Oh bebê, gostou mais de você do que de mim